É porque assim, eu gastaria 10 mil reais numa guitarra, eu gastaria 20 mil reais numa guitarra, se eu pudesse, tá ligado? Então, aí nesse caso, eu entendo o cara que gasta, por exemplo, 10 mil reais num tênis, por exemplo, por gostar de tênis. Agora num tijolo, eu já não sei. Mas aí, calando, é que sei lá, cara, é tipo assim, eu não sei se dá pra comparar a guitarra com o tênis, brother, é porque eu gosto muito de música, a guitarra poderia me trazer dinheiro em volta. Ah, tem um cara que gosta muito de tênis, de colecionar tênis. A nível do ser não arrancar o lacre, brother, pra mostrar que o bagulho é novo, a nível do ser não poder andar e dobrar a pontinha do pé. É, os caras que dão a vida. Tipo assim, eu acho muito foda aqueles Jordan, aqueles Nike que é cano alto, que é tipo uns Vans, que é cano alto, e tem o símbolo da Nike, aqueles Jordan. Eu acho muito pica, eu queria ter um Jordan, mas eu não tenho coragem, calando. Ah, não, é. Ah, fica estranho, mas é o tênis, eu não vou deixar de dobrar por causa da porra do tênis, caguei, é um tênis, velho. Mas eu não lembro de mais ver que eu comprei tênis, lembro sim. Mas é porque assim, eu acho que vai muito da cabeça da pessoa de querer dar o valor naquilo que ela quer dar. Tipo, você dá muito valor pra uma guitarra, talvez o cara que curte comprar o tênis, ele fique cagando pra guitarra e fique bitolado em querer um tênis. É que nós entramos no assunto de roupa, porque eu acho que a galera banaliza um pouco mais, tá ligado? A galera taca o foda-se um pouco mais, porque no fim das contas é uma camiseta com o mesmo pano, às vezes até pior, e o cara paga um preço absurdo só pra dizer que tá usando aquilo, tá ligado? E tem a rinha da galera dos falsos, dos original, e essa porra toda. Foda-se, eu passo o pano pro cara que quer ter um bagulho daquele que é... Por exemplo, eu queria ter o Jordan que eu vi, achei foda, custava 4 mil. Eu nunca vou ter esse Jordan, porque custa 4 mil, pra mim é ridículo eu pagar 4 mil num tênis. Só que eu não critico o maninho que paga 250 na feira pra ter esse Jordan falso e tirar a onda com o Jordan. Foda-se, mano, é a realidade do moleque, ele quer ter o Jordan e comprar o falso, foda-se. Então, é, pelo que eu entendi desse dilema aí, é que o problema não é você comprar e ter pra você. O problema é você disseminar um produto falso. Tipo, é você divulgar um produto que é falsificado, sacou? Tipo, você como um cara que tem influência na mídia, você ficar espalhando pessoas pras pessoas numa loja que vende produtos que não são de pés. Mas as pessoas que espalham, sabem que elas tão fazendo isso? Ou é simplesmente uma loja manda pra ela e ela sai divulgando e no fim das contas é falso? Aí eu não tenho nem ideia. E às vezes a pessoa só achou que tava ganhando bagulho original, achou que tava curtindo o bagulho na moral. Mano, porque tem umas réplicas, irmão, que você não vota. Mano, existe réplica de Ferrari, cara. A China faz réplica de Ferrari. A China faz réplica de tudo, né? Faz réplica de tudo, tá ligado? Você imagina, até apontadores deve ter réplica. Mas esse mercado é tipo, é que o da roupa a galera zoa mais essas coisas? Acho que é porque é mais banal, se pá. Igual uma cinta, igual umas paradas. O lance da roupa, a bolsa, por exemplo, a Prada lançou uma bolsa que custa 20 mil reais. Mas no mundo só tem 10 bolsas nessa coluna. É, a Cal falou de exclusividade. Ela tá falando que tipo, ah, eu vou falar exatamente o que ela falou porque ela não tem microfone. Ela não tem microfone, então eu vou repetir. Ela falou, ah, por exemplo, a Prada lançou uma bolsa que só tem 10 no mundo e por isso que é cara. Tá. Igual o Cristiano Ronaldo que comprou um Bugatti. E o Bugatti custou milhões de euros e só tem 10 no mundo. É, tem o lance de você querer ser exclusivo. Mano, eu, se tivesse a grana do Cristiano Ronaldo, eu ia ter um galpão só com carro. E eu não ia andar em nenhum deles, mas eu queria ter. Eu ia ter um Opala, eu ia ter um Impala, eu ia ter a porra de um Del Rey, eu ia ter que querer tudo. É ridículo eu pagar 20 mil num carro, 30, 50, 60 mil num carro antigo que quase eu não vou andar porque eu quero ter, como se fosse o coração de brinquedo. É ridículo. Só que é o limite da riqueza. Igual os caras que os contadores, os advogados pica, anda com caneta cara. O cara anda com... Canetinha de 12 mil reais. O cara anda com... Broche. Os broches do Jacã, já viu? Não. O Jacã, um monte de broche. Cada broche custa tipo uns 4 mil reais. Então, mano. Não, eu acho que não... Ah, se você for pagar 12 mil reais numa caneta, você não vai usar ela pra escrever. Vai. Muito raro. Só documentos especiais. É, documentos especiais. Vai assinar um contrato importante, um cheque importante. Eu acho que uma... Um pouco da galera cair nessa tentação de sair comprando coisas ricas, coisas absurdas, é um dos motivos, é por causa da bolha dela. É, tá. Foi o que a gente falou. É uma bolha, né, essa última do hype... Existe a... Eu não sei se é uma briga ou uma competição, mas eu quero ter aquele tênis que nós achamos da hora, porque você tem uma bermuda que custou 2 mil, eu quero ter uma que custou 2,5 pra andar, trocar ideia com você sobre, tá ligado? Aham.